Ah, então é isso, desafio pros compositores, né Davi? Meu parceiro Davi Viana me desafiou a fazer uma música que falasse de fluido amniótico. Então tá aí Davi, ó. Quando teu fluido amniótico molhou o chão da sala, foi tão simples de entender Que era nossa filha avisando que estava chegando, papai vou nascer Tá bom pra você, molecote? E eu desafio agora o meu parceiro Davi a fazer uma música falando de Muro de Arrimo. Vamos lá Davi, Muro de Arrimo. E aí gente, a brincadeira ficou séria, caneta maluca, aceitando o desafio do meu irmão Valtinho Jota. Vamos lá, Muro de Arrimo, né Valtinho? É, me quebrou, hein? Mas vamos lá. Quando tropecei por amor, estava do meu lado e me estendeu a mão Quando o meu mundo caiu, disse que outros amores virão Quando um rio de lágrimas sobre os meus olhos tiraram o meu chão Você foi um muro de arrimo pro meu coração Agora eu vou desafiar meu irmão Douglas Lacerda a fazer uma com a palavra efluvio, moleque. Vamos nessa! Caneta maluca! Pegaram pesado comigo, hein? Tem problema não Chora, cavaco Desafio aceito Tô perdendo cabelo Eu não me orgulho Mas tenho meu cavaco Pra sanar o refúvio Vai! Reflúvio, refúvio... Repulvio, reforvio, 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 reforvio Refovio, reforvio, reforvio, reforvio O reforvio Porra Desafio a seco do caneta maluca Aí Douglas, mesmo gripado hein Acrimônia Douglas se diz meu amigo Não sei se por isso me desafiou Com uma palavra esquisita Pra eu me virar Acrimônia é uma amargura Raiva, zedume, angústia e rancor Pro samba ficar divertido Melhor é rimar Peçonha podia rimar Insônia podia rimar Mas vou te contar coisas sobre a Levônia Levônia, antiga Letônia Reino da Polônia Lapônia rimou, mas não dá pra cantar A Lapônia fica em outro lugar E zonha podia rimar Fronha podia rimar Patagônia, Estônia, Amônia, Colônia Acrimônia, palavra tristonha E sem cerimônia Desculpa, acrimônio, eu não vou nem cantar Valeu Bom, desafio aceito do meu copado Sérgio de Sônia Maroto Pro Caneta Maluca A palavra é osfresia Porra Confesso Que eu nunca tinha ouvido falar Palavra tão distante do meu vocabulário Então eu tive que me virar Se você sente facilmente o cheiro de alguma coisa Isso é sinal de osfresia Eu acabei de pesquisar Não pense que não serviu de nada Pra mim Foi mais uma palavra que eu aprendi E daí Agora eu vou desafiar meu copado e meu parceiro Thiago Alexandre Papi Baquígrafo Aceitei o desafio do meu irmão Marcelinho TDP Pra Caneta Maluca Vamos lá Papi Baquígrafo Papi Baquígrafo Sabe tipo trava-língua Tipo não dá pra dizer Tipo três pratos de trigo para três tigres tristes Tipo o padre pouca capa tem O que pouca capa compra Mas Tem gente que fala que serve pra medir a pressão Do óleo do avião Não sei não Não sei não É papi baquígrafo Papi baquígrafo Agora desafio meu irmão Bili SP E a palavra é corolário Vai nessa Traude Nezada Tudo bem por aí? Então gente É que tá rolando um desafio entre compositores de todo o Brasil Chamado Caneta Maluca Onde nós temos que fazer canções Com palavras não tão comuns em nossos vocabulários Eu fui desafiado pelo meu amigo Dilcim A fazer uma canção com a palavra atônito Tá aí ó Me curtiu na fanpage Marquei face a face Assim reagi Tô atônito Tô atônito Congelei Mas ao me deparar com você Todo eu me derreti É Tô atônito Tô atônito Beatriz Bela atriz Agora quero desafiar meu amigo Ferruja a fazer uma música com a palavra inconstitucionalissimamente Esse cara aqui se acha esperto Tá mexendo em quem tá quieto pra nos avalar Essa concorrência abusada Fala, fala e não diz nada Que uma mulher que escuta Tão ingênuo Comércio Que um momento Segura Esse cara é o fim do mundo Esse cara é o ex-drúxulo Só pensa nele mais ninguém Toma juízo Diz que tem um compromisso Que aprendeu a se amar Esse cara é o fim do mundo Esse cara é o mais bruxo Não só pensa nele, imaginei Toma juízo, diz que tem um compromisso Que aprendeu a se amar Fala galera do Instagram Aqui é o Ferrugem Eu tô aqui pra dizer pra vocês Que tá rolando um desafio entre os compositores de todo o Brasil Que chama O Desafio da Caneta Maluca E eu fui desafiado pelo meu fiel amigo, parceiro Um dos melhores Que é o Dinei E ele com muito carinho me desafiou A fazer uma música com a palavra inconstitucionalissimamente Só de sacanagem eu vim aqui na casa dele Tô no quarto dele E vou cantar pra vocês a música É assim Não sou vacilão, nem sou delinquente Não fecho com ladrão, sou inteligente Vou falar pra você Inconstitucionalissimamente Nessa lei do cão Não sou conivente Puto com PT Que promete mente Vou falar pra você Inconstitucionalissimamente Eu desafio agora o meu parceiro Alan Lima Pra fazer uma música com a palavra esdrúxulo Se vira E aí galerinha Beleza Seguinte Eu fui desafiado Por um grupo de autores Amigos meus Que estão participando de uma brincadeira Chamada Caneta Maluca O Edgardo Cavaco Me desafiou com a palavra característica Eu tenho que fazer um refrão Alguma coisa com a palavra característica Eu fiz aqui um joguinho de palavras Uma melodiazinha aqui Um refrão Espero que vocês curtam Vamos lá Suas características Eu sei de cor Nos seus detalhes eu gambo Você é melhor De todas que eu beijei Confesso que em você eu parei Se ontem estava sozinho Solteiro na mão Projeto estar amanhã Com você em Milão Quem sabe o mundo rodar E mostrar a todos Como eu estou feliz Por te encontrar E gritar pra todos Que é com você Que eu vou casar Valeu